será que alguém pode ser filósofo sem frequentar uma faculdade vamos por partes quando a filosofia começou não existe a faculdade de filosofia a não ser que você considere academia platônica uma faculdade que não era é uma escola é o ambiente em que você digamos assim aprende a desenvolver a perguntas mais sofisticadas respostas mais qualificadas né então a faculdade da forma que a gente conhece que vai começando a se constituir aí no caso da filosofia principalmente no ambiente da filosofia alemã do começo do século 19 por aí e figuras como rege ou schopenhauer outras então digamos assim a ideia de uma profissionalização da filosofia faz parte da profissionalização moderna de tudo você precisa de um carimbo de um documento né para testar então para você dar aula de filosofia você tem que ter feito faculdade de filosofia alguma coisa semelhante né ter feito mestrado doutorado sei lá então existe uma profissionalização da filosofia que tem a ver com uma institucionalização da formação e que tem a ver dentro dessa institucionalização com a ideia de que você vai ser formado lendo os autores de fundamento lendo as principais escolas então você vai fazer uma formação de repertório institucional né então você vai ser filósofo agora eu acredito que assim como tem grande parte das pessoas que estudam filosofia nunca chegam a ter essas pessoas nunca chegam a ter uma visão de mundo que seja um pouco mais pessoal assentada no repertório constituído na formação né na universidade acho que grande parte das pessoas que fazem a faculdade de filosofia ou elas ficam a vida inteira sendo especialista na introdução da crítica da razão pura do cante né e porque então se ela não sabe o que na linha 27 da edição x estava diferente para a linha 22 de edição y né a isso daí já foi objeto de reflexão inclusive de professores meus na época em que eu fazia graduação na usp de que haveria um excesso em que o aluno bom aluno acabaria se transformando unicamente no especialista de autores e ele mesmo jamais acenderia a condição de alguém que ajuda as outras pessoas entenderem o mundo então dizer que você pode ser filósofo sem estudar filosofia em alguma medida pode se você entender como filósofo alguém que tem um olhar pouco mais qualificado e um pouco mais sofisticado para a realidade né e se você for uma pessoa que tem hábito de leitura estudo então eu diria que o que a faculdade faz antes de tudo apesar de que ela pode transformar você no especialista um tanto estéreo de filósofos não você mesmo um filósofo o que a faculdade dá para você disciplina regularidade objetivos que você vai vencendo ou seja disciplinas que você vai avançando e todo mundo sabe que o ser humano precisa de certos parâmetros para conseguir chegar onde ele quer né agora eu acredito que pode existir pessoas que têm uma disciplina interna um caráter um pouco obsessivo que é capaz de fazer um percurso como esse e aí constituir um repertório filosófico e não ter feito a faculdade de filosofia você simplesmente nascer filósofo platão dizia né que as crianças têm um espanto natural né e que depois perdem que esse espanto é a matriz da filosofia então acredito que tem pessoas que têm uma vocação maior a ser filósofos compreendido como o que seria um filósofo alguém que olha o mundo com espanto que vê o mundo para além do mar calmo de evidências e que constitui um repertório em que esse espanto vai se articular numa visão de mundo não comum é mais fácil você constituir esse repertório numa faculdade de filosofia você tem que tomar cuidado para não virar um reprodutor que é quase todo mundo vira um reprodutor inclusive que falta coragem de afirmar certas posições e agora eu acho que sim você pode em alguma medida ser um filósofo ter estudado outra coisa contanto quer dizer outra faculdade eu quero dizer contanto que você de alguma forma reúna um espanto pela realidade um certo talento para perceber que a realidade não é sempre óbvia e um repertório articulado que torne esse seu espanto esse seu olhar mais organizado e mais original consequências então Government�� digitação e esse seu olhar para ver? nesse qual é o seu acertaquimento interagidoенно? Khadismo